Olá pessoal, olha lá, o roário, como é que tá a Pato Branco? E aí, deu 15 horas? Deu 15 horas já? Hoje a gente traz novidades na live, ganhei uma ficha pra ter a minha pauta. Tô a própria Maju Coutinho, dá vontade de falar, e agora é a previsão do tempo. Gente, já pode começar, já vamos começar. Ganhei um ótimo chazinho. Não sei do que é e tá muito quente, então vou deixar aguardando aqui um pouco. Então, hoje é dia 18 de junho, são 15 horas, e nós vamos começar mais um Chá da Tarde comigo. Abobrinha. A pessoa que responde os seus e-mails. Vamos começar já aqui com as perguntas que foram deixadas na caixinha de perguntas do Stories. Então, desliguei o ventilador. A gente tem deixado a caixinha de perguntas uma vez por semana, durante o mês. Se a luz cair, foi o gato. Ele tá trepando ali no negócio da luz. Que, na verdade, é um cabide pendurado na porta do armário. A gente tem deixado a caixinha de perguntas uma vez por semana no Stories. E as pessoas enviam as perguntas, que são depois repostadas no Stories e ficam no destaque. Pra vocês saberem o que é que vai ser tratado na live do mês. A gente também, dessa vez, colocou as perguntas em um post no blog. Explicando também como é que tá funcionando a live. Então, hoje, uma das perguntas que a gente recebeu foi se a gente publica originais. TCC, artigo, trabalho de mestrado, doutorado, enfim. E a gente publica assim. Vale lembrar que agora a gente tá dando preferência a trabalhos acadêmicos. E que tenham, que façam parte dessa vertente de conhecimentos dissidentes. Anarquismo, feminismo, estudos culturais. E a gente tá dando preferência a esse tipo de trabalho. Então, pode mandar por e-mail. O nosso assistente atrás das câmeras vai passar o endereço aí no chat. Então, quem tiver interesse em enviar um original pra gente, pode fazer por e-mail. Que a gente vai dar uma olhada, dar atenção pra esse trabalho que foi enviado. E avaliar a possibilidade de publicação. A segunda pergunta que a gente recebeu foi... Quantas impressoras vocês têm? No momento, a gente tem quatro impressoras. Duas estão em funcionamento. E duas estão aguardando manutenção. A manutenção de impressoras é uma coisa muito importante. Porque são muitas peças, elas se desgastam. E como o volume de impressão aqui é muito alto, a gente acaba tendo uma frequência de manutenção alta. E a manutenção de impressora não é uma coisa barata. E além de tudo isso, a impressora tem vida própria. Então, quando ela decide amassar o papel, travar, parar de funcionar, Ai, não quero mais imprimir. Ela para. E a gente precisa, muitas vezes, de alguém que realmente saiba o que está fazendo. Por mais que a gente tente manter a manutenção dentro de casa, o tanto quanto possível. Mas então, duas agora estão paradas, mas duas estão imprimindo. Em breve, o Baderna vai fazer um vídeo só sobre impressoras. O que ele pensa das impressoras a laser, que todo mundo quer saber. Como que ele procede na escolha, quais são os itens que são mais relevantes para escolher uma impressora. E também, o gato quer aparecer. Então, a gente para. O gato fugiu. Então, enfim, é isso. Ele vai fazer esse vídeo. A gente acredita que vai ser uma live pelo YouTube. E ele vai falar sobre impressoras de maneira geral e sobre as impressoras que a gente usa. A outra pergunta que a gente recebeu foi Tem frete grátis? Tem frete grátis a partir de 4 quilos. Então, compras que dão 4 quilos ou mais, tem frete grátis. Como a gente faz distribuição gratuita dos materiais, a gente prefere não dar frete grátis em compras menores de 4 quilos para garantir que a distribuição gratuita possa ter o frete por nossa conta. Então, essa é a escolha que a gente faz para poder continuar fazendo a distribuição gratuita. Um abraço para o Fanta. Olha lá, o Fanta entrou. Oi, Fanta. A outra pergunta foi Por que vocês não fazem sorteios? Realmente, a gente não faz sorteio. Essa foi uma escolha também relacionada à distribuição gratuita. Como a gente precisa manter essa distribuição totalmente gratuita e envolve material e o trampo de montagem e tudo, e o frete, a gente não sorteia. Mas, eventualmente, a gente manda materiais para podcast, blog, outros lugares que fazem sorteios e sorteiam o material da Monstro. Vamos ver. Gente, eu estou adorando ter uma pauta. É muito legal. Número 5. O que vocês indicam para quem quer aprender a editar? Para aprender a editar, a gente recomenda... A gente recomenda curiosidade, que é uma coisa muito importante. Você está sempre procurando o trabalho de quem já faz, o que é que o programa que você usa possibilita que você faça, quais são as limitações desse programa e como vocês podem trabalhar dentro dessas limitações. A gente recomenda a observação, observar o trabalho de outras pessoas, perceber quais as características desses trabalhos que você gosta, que você gostaria de fazer, como você gostaria de fazer diferente. pesquisar bastante, porque tem muita gente que faz esses trabalhos de editoração. Então, tem muita coisa diferente. Às vezes, a gente não sabe a quantidade de recursos que um programa de edição de texto tem. A criatividade é essencial nesse ponto, porque a gente sempre pode colocar um pouco da gente naquilo que a gente está produzindo e não ter medo de criar. Eu acho que, às vezes, a gente se prende aos padrões que a gente já conhece e acaba ficando restrito à reprodução, né? E é fato de que a gente pode colocar o que é da gente e criar coisas diferentes, né? Sair, assim, do padrão, do que a gente vê por aí. E também a gente recomenda praticar bastante. E não ter medo de mudar aquilo que você fez antes. Então, pegar um texto para diagramar a primeira vez, a segunda, a terceira, e observar o próprio trabalho, pensar em como aquilo ficou, como você gostaria que ficasse. E aqui, a gente está usando agora só o LibreOffice, para fazer diagramação, todo o processo de edição. Eu posso dizer que a minha transição de uma parte da vida toda usando o Word para o LibreOffice foi uma coisa muito tranquila. Apesar dos nomes de algumas ferramentas ou da localização delas ser diferente, o LibreOffice me permite fazer tudo aquilo que o Word me permitia fazer antes. Então, foi realmente muito tranquilo. Eu tive a ajuda do Baderna, pesquisa na internet, também essa questão da observação, para ir colocando em prática essas coisas referentes à diagramação. E o LibreOffice me dá todas as ferramentas para fazer isso. A gente prometeu aí, num Stories, já faz tempo que enrolou, fazer um tutorial de diagramação. A gente está estudando essa possibilidade, como esse tutorial ou vídeo, não sei, dicas, ele vai ser feito. Mas a gente precisa dominar alguns recursos. A gente quer fazer compartilhamento de tela, A gente ainda está pensando se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado. Então, nós não temos ainda certeza do que a gente vai utilizar para produzir esse material, mas ele vai ser produzido. Espero que em breve. A pergunta número 6 foi a seguinte. Pode parecer que eu estou correndo bastante, inclusive devo estar. Eu estou me sentindo muito diferente da live anterior, porque na anterior eu só fui falando. E agora eu tenho aqui a minha pauta para eu não esquecer de falar de nada, não esquecer nenhuma pergunta. Eu preparei um texto de todas as perguntas. Então, me parece que eu estou meio despejando as respostas. Mas eu vou tentar me acalmar um pouco. Eu vou falar um pouco de outros assuntos e depois a gente volta para a pergunta número 6. A gente sempre agradece em toda oportunidade a rede de apoio da Monstro, que permite que a gente faça muita coisa. A distribuição gratuita de materiais não poderia ser feita sem a rede de apoio. O feitio desses vídeos também é baseado na rede de apoio. E a gente é muito grata a essas pessoas que todo mês contribuem com algum valor para que a gente possa continuar produzindo. O funcionamento da rede de apoio é através do Catarse. O Baderna jogou ali no chat o link. Também tem PicPay. O PicPay permite a doação de valores a partir de R$1. Então, são valores baixos, mas quando eles são somados, quando eles chegam aqui e são somados, a gente se vê capaz de fazer muito mais coisa. Para contribuições a partir de R$30 até R$50, a pessoa recebe um pacote de zines que são escolhidos por nós todos os meses. A partir de R$50 a R$70 é um pacote de zine e um livro do mês. Assim, é o trabalho que a gente está lançando naquele momento, a pessoa que está contribuindo recebe. Daí para cima, a gente faz a distribuição de um pacote igual, né? É um pacote igual para uma biblioteca comunitária, um coletivo, enfim, manda para outras pessoas esse material. Igual ao que você recebeu na sua casa, a gente manda para outras pessoas. E daí para cima, enfim, quero descobrir, né? Quero que as pessoas cheguem, não daí para cima, a gente está brincando. Mas é nesse esquema, assim, a partir de R$70 para cima, a gente consegue fazer uma distribuição bem mais ampla dos materiais. E com certeza, as contribuições que são menores que isso, elas se somam para que a gente tenha tinta, tenha papel, as lâminas da editora. Então, toda a questão da manutenção, da manutenção das atividades como um todo, ela vem muito da rede de apoio. Então, muito obrigada para todas as pessoas que doam, contribuem, né? Não é doação, é uma contribuição. E que faz com que a gente possa continuar. Isso aí é muito legal. A gente pode passar, então, para a pergunta número 6? A pergunta número 6 é interessante. Vocês não têm preocupação em mostrar o rosto em fotos ou vídeos? Até o ponto que a gente sabe, fazer e distribuir livros não é uma atividade ilegal. E se há algum risco nessa atividade, a gente assume o compromisso com a disseminação de conhecimento. Então, é muito importante a gente lembrar que livros não podem ser prova de crime. E a nossa atividade é uma atividade editorial normal. Normal não é muito. Mas é uma atividade completamente dentro do que é possível ser feito. Enfim. E a questão de mostrar o rosto em fotos e vídeos, eu acredito que é uma coisa que a gente assume para a gente, assim, né? É uma forma de a gente estar com vocês também. A gente sabe que quando tem a oportunidade de ter a banquinha na rua e encontrar pessoas ao vivo, a gente também vai ser visto com as pessoas. E isso até é muito bom. Eu acho legal. Mas é claro que é importante lembrar que preocupações com a privacidade, elas permeiam também a nossa atividade. Então, não é pelo fato de que eu estou aqui com a minha cara fazendo vídeo para vocês, que eu não me preocupo com a minha privacidade. O criptografia funciona. Existe agora, a gente está começando, pronto para distribuir, junto com as compras, um material chamado Data Detox Kit, que dá um caminho, assim, para que você faça essa desintoxicação dos seus dados na internet, dê uma olhada onde que você está colocando esses dados, o que está sendo feito com esses dados e mostra maneiras de você diminuir essa toxicidade desses dados na internet. Então, enfim, preocupação a gente tem. Tipo, eu estou com uma espinha aqui e outra aqui e aí eu fico preocupada. Mas eu sei que vocês não vão me julgar, né? É chá mesmo, tá bom. Tá bom. Esse mês, a gente fez o lançamento do livro Sem Lamentações, Filosofia, Anarquismo e Outros Ensaios. Filosofia, Anarquismo e Outros Ensaios. Do Daniel Santos da Silva. E foi muito legal. Foi um trabalho que ficou na nossa mão bastante tempo até a gente conseguir chegar num acordo de qual seria a forma, qual seria a ordem de representação desses textos. O Daniel, ele é professor de filosofia na Universidade Estadual do Paraná, em União da Vitória. A gente tem o grande prazer de conhecê-lo pessoalmente ser amigo dele. E nós fizemos um podcast com ele semana passada. Ele está disponível no nosso blog, no Spotify, em outros buscadores de podcast, agregadores de podcast. Estou aprendendo muito. E ali a gente conversou com ele durante duas horas. Antes de fazer o podcast, a gente conversou a... Vamos fazer algo mais curto. Porque da vez anterior que a gente tentou fazer, ficou tipo 15 horas. Dava pra assistir Arca Russa duas vezes. E aí a gente fez esse... Essa ideia. Ah, vamos fazer uma coisa mais curta, né? No fim das contas, durou duas horas a nossa conversa. Mas foi muito legal, porque além da gente estar conversando com um amigo, a gente conheceu mais dos 10 anos de trajetória que levaram a escrita de todos esses ensaios que estão no livro. Então esse podcast está ali no blog e em outros agregadores de podcast. Esse mês também, foi mês passado, fim do mês passado, no final do mês passado, a gente fez o lançamento do Índio no Cinema Brasileiro e o Espelho Recente, do Juliano Gonçalves da Silva. E esse foi outro trabalho que foi muito legal de fazer, porque o Juliano apresenta um panorama do cinema brasileiro com o personagem indígena desde 1911, né? Até os anos 2000, né? E até depois, assim. Até onde foi a pesquisa dele naquele momento. E deu pra ter uma ideia sobre vários itens, assim, que a gente pode pensar a partir da representação do não hegemônico, assim, né? Na mídia como um todo, né? Como essa representação é cheia de estereótipos e como esses estereótipos eles acabam fazendo parte da nossa realidade. Então o lançamento do livro do Juliano foi muito legal. Ele foi feito por financiamento coletivo, as recompensas do financiamento coletivo já foram enviadas e o livro está disponível no nosso site também. E a gente tem que mandar aí um abraço pro Juliano que vai defender o doutorado dia 23. Esse momento não é fácil, mas ele acaba. Acaba. É muito bom quando acaba. Nossa, eu fiquei muito feliz depois que eu acabei o meu, assim. Outra pergunta. Deixa eu ver se o meu diretor quer que eu fale alguma coisa a mais, não. Tem um diretor. No próximo live eu pretendo ter um teleprompter ali, sabe? Pra eu não ficar viajando. Mas... Ah, pergunta número 7. Por onde começar a ler? A vontade é dizer pela página 1, mas esse não é o local para piadas. ouvir dizer que as minhas piadas são muito ruins. A gente gosta de dizer sempre de começar botou cara rindo aqui e tá com cara de cara não conta mais piada aqui do lado. Mas... A vingança, ela vem. Olha lá o Luiz Pan que entrou. Maurício tá aí. Ele também tá rindo da minha piada. Tá que a Henri da minha piada ganha um bilhete na rede de apoio. Hum. Ok. A pergunta, pra onde começar a ler? É importante que a gente tenha na leitura uma forma de reconhecer a si mesmo tanto no sentido da gente se ver na leitura, se identificar com a leitura, como no sentido de se conhecer novamente. Olha, mais gente mandando risada. Ai, ai. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada. Então, nesse sentido da gente reconhecer, de se identificar com a leitura, como de se conhecer novamente. Tem coisas que a gente assume pra nós mesmos, mas pode, isso pode se transformar através de um outro pensamento sobre si. Então, é importante ter isso em mente em qualquer tipo de leitura. Vai ler teoria, ficção, quadrinho, notícia, é que a gente tenha esse conhecimento assim, de que a leitura é uma atividade produtiva e não apenas passiva, que a gente acha que eu estou lendo, eu estou recebendo aquilo do livro. Na verdade, não. Você está produzindo algo, está produzindo, um afeto em você, algo que vai afetar como você se percebe, como você percebe a comunidade, o contexto onde você está inserida. Então, ela faz alguma coisa. Não é uma atividade totalmente bottom top, assim, está vindo do livro pra mim. Isso aí é um erro, a gente achar isso da leitura. Então, o que a gente recomenda é que você procure criar formas de criar uma ligação íntima com aquilo que você está lendo. Uma ligação com coisas que realmente te afetam, que chegam em como você compreende você mesma e a comunidade que está em torno de você, os seus desejos de criar mudanças. isso independente de você procurar leituras chamadas clássicas ou procurar leituras mais contemporâneas. Então, se você vai procurar textos, quais são os textos básicos pra compreender o anarquismo? Quem sou eu pra dizer assim, ah, você vai ler isso aqui e você vai entender? Existe, é claro que existem textos que vieram antes, textos que deram início a muitas coisas, mas também tem o fato de que você é uma pessoa inserida em um mundo, em uma temporalidade. Então, quando você faz essa mediação entre você e o livro, você entra em um processo mais produtivo. Então, assim, por onde começar a ler? pela pesquisa, pela curiosidade, pela troca com as pessoas, ah, eu gostei muito desse livro, ah, o que você acha disso aqui? Ah, o título desse livro me interessou. Pode ser que você não esteja falando de uma obra que tenha no seu título entender o anarquismo. Pode ser que seja uma obra sobre, sei lá, pichação, a gente tem, né, um livro sobre pichação, pode ser que seja sobre essa obra que te interessa, porque o assunto te afeta. E aí, você vai perceber as instâncias em que os pensamentos anárquicos vão aparecer nessa obra que é do seu interesse e isso vai te dar mais incentivo a continuar procurando. Então, a sua relação com o texto é muito importante para que aquilo passe a fazer parte de você e você passe a fazer parte daquilo também, né, reconhecer-se e conhecer-se melhor dentro desse movimento, né, desse pensamento que se move através do tempo. Dá uma olhada nessa editora. Isso, tem muita editora anarquista no Brasil, tem muito material, hoje a gente tem internet para pesquisar, blog, grupo de estudo, editoras, textos disponibilizados gratuitamente na internet, sempre existe grupos para, em aplicativos de mensagem para a gente conversar, tem mais uma coisa que... As federações. As federações também, que de repente você pode estar se sentindo inseguro e quer uma explicação mais didática, o pessoal das federações oferece nos sites materiais muito bem organizados para que você compreenda conceitos, veja onde eles se situam na história, o que você pode desenvolver a partir dali, enfim, material tem, a pesquisa e a curiosidade elas são os motores para que isso aconteça. Repositórios, repositórios de universidades também, não é difícil você fazer uma pesquisa dentro desses repositórios, pesquisa por palavra-chave, isso é muito legal, você pode achar a palavra, digamos, eu vou usar a palavra anarquismo, articulada com diversos outros assuntos, com o feminismo, com o feminismo negro, com a história do Brasil, com a pichação, com a culinária, então você vai ver diversas articulações onde esse termo aparece, isso também é muito legal. e também existe a biblioteca anarquista lusófona que o Baderna vai lançar aí no chat o endereço, onde você pode encontrar assim, muita coisa, tá, é gratuitamente, você, tem até uma ferramenta que dá para você fazer o seu próprio livrinho, é bem legal, a gente coloca muito texto lá também, então, tem muito texto clássico também, então assim, na dúvida, pesquise, procure como você vai chegar nesse assunto e como o assunto vai chegar em você, né, tem o grupo do Telegram também, da Monstro, eu acredito que o Baderna vai colocar aí alguma coisa, eu não sei falar essas coisas, é telegram.me barra outras coisas, ele vai botar aí também, então, nós estamos lá, tem muitas outras pessoas que tem acervos em PDF lá, é, a gente sempre pode perguntar, ai gente, estou perdido, me ajude, né, o que que eu posso ler, me dar uma ideia, então tem esse grupo no Telegram lá, para vocês falarem com o pessoal, é, agora até desmontei aqui o negócio aqui, ó, agora ficou bonito de novo, acho que eu vou tomar um chá antes de responder essa pergunta, ah sim, é verdade, meu diretor aqui pediu para eu falar da, 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 A Espertinina, isso, A Espertirina, A Espertirina, a Espertirina, a nossa nova impressora, e ela foi, é, ela chegou até nós, com muita ajuda da rede de apoio, é, é, é muito legal falar isso, gente, vocês compraram uma impressora, é, e ela chegou há pouco tempo e a gente está muito apaixonado por ela, ela é maravilhosa, tá, é, tá nos dando uma agilidade de produção que a gente não tinha antes, e assim, é muito diferente, a gente começou, começou no Xerox, né, lá em 2012 era o Xerox, mas a gente começou com a impressora que imprime na frente, vira, imprime atrás, e aí, aquela briga ali, ah, eu pego assim e viro assim, não, pega assim e vira assim, pra imprimir atrás, então dava muito erro, a gente ficava meio louco, aquela impressora que você tem que ficar do lado, fazendo contato visual, porque senão ela para de funcionar, e, e aí depois, a gente foi passando pra impressora que imprime os dois lados sozinha, e aí, agora a gente tá com uma impressora que além de imprimir os dois lados sozinha, ela tem uma velocidade de impressão muito melhor, uma resolução muito bonita, o volume que ela aguenta imprimir é muito maior, e até o volume do tanque de tinta também é maior, né, então a agilidade é uma mudança muito grande pra gente, no momento nós somos duas pessoas que fazem todo esse trampo de deixar o livro pronto no final, né, quanto mais ágil esse processo, mais livro a gente consegue fazer e mais pessoas a gente consegue atingir nesse processo, quanto, a gente costuma anotar todos os livros e zines produzidos durante o mês, e aí no final do mês a gente coloca na numerologia, no site da numerologia e quando a gente olha esses números, a gente fica a boca aberta, assim, ah, nossa, a gente fez tudo isso, porque como tá nós dois aqui dentro, somos nós, eu e o Baderna, a criança e dois gatos, né, então como a gente tá nesse, nessa correria do dia a dia, assim, ah, levanta, vai imprimir, vai fazer almoço, volta, vai imprimir, vai montar, vai isso, vai aquilo, chega o carteiro, leva aqueles pacotes embora e a gente fica, assim, meio perdido, aí começa a imprimir de novo e tal, que a gente nem, chega, assim, momentos que a gente não percebe o quanto a gente fez naquele, naquele espaço de tempo e quando a gente olha pra numerologia, tipo, ah, a gente, em 2019, a gente distribuiu mil e tantos, mil trezentos e vinte e dois zines gratuitamente, sabe, nossa, mil trezentos e vinte duas vezes que eu bati o grampeador durante 2019, só nos que foram distribuídos gratuitamente, isso sem contar o que foi distribuído pra rede de apoio e o que foi vendido através do site, sabe, então, no total, foram feitos nove mil zines em 2019, foram nove mil batidas do grampeador, vai dois grampos, é, vai dois grampos, aí já virou dezoito mil, fora quando o grampeador quebra, né, o grampo quebra, sabe, quando ele quebra, a gente fica com ódio, aí fora isso, sabe, então, é uma coisa que se dissolve, mas no dia a dia, mas quando você olha esses dados juntos, fica, cara, eu fiz muito, né, só esse mês e hoje é? dia dezoito, do dia um ao dia, não, esse mês a gente chegou a 400 mil impressões no total, tá, a gente chegou a 400 mil impressões no total, desde, setembro, de 2017, desde setembro de 2017, até o dia de hoje, a gente chegou a 400 mil impressões, meu, é muito papel, é muita coisa, e aí a gente mantém essa, essa numerologia aí, pra que todo mundo possa ter um pouco da ideia, um pouco dessa ideia do que é que é que acontece aqui, todo dia, e é muito legal, dá aquela sensação de sim, eu estou realmente fazendo, olha lá o barba, o barba está ouvindo uma voz, se não for a minha, eu não sei, sou eu, o diretor, é o diretor, é o diretor que está lá, e aí, que horas são? Está cedo, tem mais 20 minutos, tenho mais 20 minutos, isso, é que eu separei as perguntas, pra deixar as respostas mais longas pro final, porque aí a gente já ia poder se encostar na cadeira e tomar mais tempo pra falar sobre isso. Então, a gente agora vem a treta. Vamos lá. O que acham da banalização, entre aspas, do termo antifascista? Bom, a gente vivenciou esse aparecimento do termo antifascista em grande volume nas redes sociais, principalmente, né, com aquele símbolo das duas bandeiras, enfim, né, escrito no redondinho ali, e foram muitas pessoas diferentes usando esse símbolo, né, e uma coisa, assim, que nos surpreendeu num sentido de que, ah, finalmente, as pessoas estão olhando pra essa luta histórica, né, que é você expor e combater as opressões fascistas, né, então, quando nos perguntaram nessa questão da banalização, a gente discutiu aqui um pouco sobre isso, até falamos com outras pessoas pessoas que que também pensaram um pouco sobre isso, e aí a gente é, mas assim, eu vou falar mais por mim, eu acho que é mais honesto que eu fale por mim do que em nome de todo mundo, acho que ninguém até devia fazer isso, né, e o que eu penso, pelo menos por enquanto é o que eu penso, é que ao invés de pensar numa banalização no sentido de tornar banal, tão banal que você passa a não ver a problematização daquilo, eu vejo mais uma multiplicação desse termo e uma multiplicação da consciência sobre os fascismos diários, por exemplo, que a gente sabe que estão sempre ao redor da gente, né, e essa multiplicação desse termo, ela traz à tona as várias maneiras como o fascismo se estabelece, né, a gente sempre tende a pensar por exemplo, aquela imagem que tem uma cabeça no chão, uma bota em cima, sabe, esse momento grandioso em que se estabelece o início de alguma coisa, mas a gente já já pode perceber hoje em dia, a gente já é capaz de perceber as pequenas instâncias do nosso dia a dia, que não são esse momento grandioso em que todos olham para aquele marco temporal e, né, de fato ali, mas esses pequenos momentos em que o fascismo se estabelece, se repete de maneira até a ser visto como algo normal, algo natural, a vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Então, eu vi nessa multiplicação isso, de que muitas pessoas estão realmente tomando consciência desses momentos que são aparentemente pequenos apenas, né, porque a gente cria aquela ilusão que é só um momento daquele início, daquela coisa grande, daquele marco, que essas coisas acontecem. Não, eles são todos os dias e são momentos muito grandes para as pessoas que são atingidas por eles todos os dias. É igual a pedra no sapato ou o cisco no olho, que é praticamente invisível, mas pra você é um meteoro do tamanho de um caminhão, um cometa do tamanho de um caminhão, né, de um fim, no seu olho ali. Parece que é um troço muito grande, na verdade é menor que um grão de areia, né, mas isso vai se tornando muito grande, né, e eu vejo também que existe aí a possibilidade de se criar uma conexão entre o histórico de luta antifascista ali, que a gente consegue identificar talvez no século XIX, imagino, essa conexão entre o histórico de luta no século XIX e o tempo de hoje, né, não negando esse histórico de luta, mas se aliando a ele. Claro que também é um momento que levanta muitas contradições, então não é como toda essa visão da, desse assumir uma, uma luta antifascista não vai criar contradições e levantar polêmicas e assuntos mais, é, mais em detalhe, assim, questionamentos mais em detalhe. Mas em resumo, eu acredito ainda na criação de alianças e mais representatividade. E agora vem a pergunta que a gente esperou por muito tempo, quanto tempo eu tenho ainda, diretor? Dezessete. Tenho dezessete minutos. para falar sobre essa última pergunta que a gente selecionou aqui, quais os recursos financeiros necessários para montar uma editora? Quais os recursos financeiros necessários para montar uma editora? Em primeiro lugar, eu fico muito feliz de receber essa pergunta porque ela me mostra que existem pessoas que estão querendo montar editoras. Não sei se eu posso revelar aqui uma das pessoas que falou sobre isso com a gente recentemente, mas a pessoa está ali online. E aí, quando a gente fala, falar em recurso financeiro com a gente é sempre muito divertido para não dizer complexo e estranho porque a gente não procura não pensar no número ali daquele valor como possível de nos impedir de fazer alguma coisa. Não é o valor financeiro que pode impedir você de fazer algo. Apesar da gente viver num mundo em que esse valor esse número seja impeditivo a gente luta para um mundo em que ele não seja. Então a gente começa já a pensar na quebra desse paradigma aí. O valor financeiro o recurso financeiro ele não pode ser um impedimento mas é claro que ele vai estar imbuído de significado em todo esse processo. mas a gente gostaria de colocar essa questão de montar uma editora da seguinte maneira. Em primeiro lugar a gente recomenda sugere que seja feito um planejamento tá o que seria esse planejamento a gente separou aqui algumas perguntas que podem ajudar quem está interessada em montar a própria editora a começar a pensar sobre esse planejamento tá então seria o planejamento do planejamento a primeira pergunta que a gente colocou eu tentei colocar assim tipo na ordem que eu faria pra mim mesma essas perguntas assim é então a ordem que é claro eu estou sugerindo aqui uma ordem ela pode ser diferente pra você mas eu tentei colocar de maneira que uma pergunta leve a outra sabe como se a gente tem a primeira pergunta aqui e da primeira pergunta deriva a segunda e assim vai bom em primeiro lugar a gente colocou fazer a pergunta de o que você vai publicar né porque isso define muita coisa você vai publicar zines mais curtos vai publicar material retirado da internet vai publicar livros mais grossos vai publicar textos autorais então tudo isso essa decisão ela vai definir todas as outras na minha visão então primeiro pensar no que você vai publicar vamos deixar assim no ar a ideia do zine do material de pequeno porte poucas folhas digamos assim poucas páginas em segundo lugar eu coloquei a pergunta qual o contexto em que seu projeto está inserido isso é muito relevante para todas as decisões inclusive as decisões sobre o que você vai publicar elas são duas perguntas que se relacionam muito intimamente você vai fortalecer um movimento que já existe você vai se somar a uma causa você vai distribuir material gratuito você vai fazer o que o que que essa editora ela vai como essa editora vai contribuir com o que essa editora vai contribuir com o contexto onde você está o conhecimento de maneira geral ele só existe em contexto não há conhecimento isolado isso na nossa visão aqui a gente que já tem um histórico de pensamento do conhecimento em relação com as pessoas então como o conhecimento existe existe em contexto e uma editora lida com conhecimento a editora também está inserida em um contexto ela vai tanto atuar dentro desse contexto como neste contexto então você ter uma ideia do que essa editora vai produzir dentro da comunidade que ela vai atingir é muito importante então por exemplo a monstro ela se dedica à distribuição gratuita de materiais a gente está inserido dentro de um contexto que envolve bibliotecas coletivos pesquisadores e pesquisadores com interesse nos temas que a gente procura manter na nossa linha assim enfim então é muito importante você se situar como contexto saber que você que vai produzir esse material não está nunca sozinho você está no contexto de antes do que você veio no durante e no depois e é muito importante você se colocar dentro desse contexto isso é uma é um fato da vida enfim né a próxima pergunta que eu coloquei aqui não na verdade essa pergunta foi sugerida pelo baderna e ela é muito importante quanto tempo você vai dedicar ao projeto você trabalha o dia todo e vai produzir à noite você vai produzir só os fins de semana você tem todos os dias da semana para dedicar o projeto é uma vez por semana isso vai determinar muitas coisas no que você vai precisar obter para montar sua editora isso vai te ajudar a escolher os materiais decidir quais as técnicas você vai utilizar planejar a compra de insumos papel tinta enfim e como você vai distribuir como organizar o seu espaço então digamos que você vai imprimir no fim de semana botar uma caixa embaixo da cama no outro fim de semana você vai colocar uma mesa no quintal vai montar tudo e vai distribuir no outro fim de semana isso aí vai dizer muita coisa para você eu lembro que desde 2017 eu e o Baderno íamos em vários mercados você lembra disso ele está aqui atrás com cara de não lembro e a gente via o preço do papel porque a gente ainda comprava pacote de 500 folhas então onde o papel estava 17 reais a gente ia lá e comprava e tinha 20 pila a gente ia lá e comprava era bem legal mas a gente tinha essa disponibilidade de se locomover e trazer o papel para casa então se a gente comprasse 5 resumos de papel dava para botar no Fusca e levar para casa talvez se você tiver de ônibus e a pé você tenha que planejar comprar menos papel mais vezes ou você não pode ir tão longe então você prefere comprar em um lugar que é um pouco mais caro mas é mais perto ou você vai pedir pela internet você pode esperar um mês para receber um litro de tinta ou para você é mais vantajoso esperar um mês para receber esse livro de tinta litro de tinta e aí você vai passar um mês estudando no youtube como que recarrega cartucho em casa né então isso é bem importante que você leve em conta aí coco ladinho eita ah ele está ali é que eu não vejo assim mas é está aí oi a outra pergunta é a outra pergunta aqui que tem é quais técnicas você vai utilizar você vai grampear com um grampeador comum desses que tem aí por exemplo se você vai fazer um zine você vai refilar ele com estilete talvez você possa esperar um pouco mais para comprar uma guilhotina talvez você possa começar fazendo fotocópio na cidade se o preço não for absurdo você pode aprender a carregar cartucho em casa antes de comprar uma impressora que tenha tanque que tenha bulking eu quase falei bunker é hã? bulking tá você vai usar papel colorido para capa vai usar só preto e branco você tem uma máquina de costura antiga em casa que você pode utilizar para costurar o zine fica muito bonito a gente faz isso também o que de material tem disponível na sua cidade por exemplo para você de repente costurar a mão ou então você está com dificuldade para achar grampo de numeração maior na sua cidade então você vai fazer por enquanto você vai fazer materiais menores em todas as papelarias vai em todas as papelarias da sua cidade e tente fazer amizade com as pessoas de dentro da papelaria isso é muito importante não seja falso com elas é verdade verdadeira porque amizades verdadeiras geram frutos inclusive a gente manda um abraço para a papelaria Vitória de União da Vitória a gente sente saudade de vocês era muito bom ir lá e tinha as coisas que a gente queria e as pessoas eram legais espero que esteja todo mundo bem lá inclusive vamos ver Youtube Youtube é vida tenho 5 minutos Youtube é vida a gente dá para aprender tudo lá só não dá para aprender neurocirurgia então a gente aprenda bastante coisa essa questão da técnica procure seja criativo curiosa fale com as pessoas porque tem muita coisa legal que dá para ser aproveitada e coisas que você pode adaptar para a sua realidade técnica distribuição eu queria falar da tampa de fogão em 2017 tá em 2017 quando eu comecei a atuar na editora junto com o Baderna a gente achou uma tampa de fogão num depósito de uma casa que a gente morou e eu cortava os zines com estilete em cima dessa tampa de fogão a tampa de fogão foi grátis porque foi só olhar lá dentro do do depósito e ter a ideia cara dá para cortar a zine aqui em cima então assim isso é uma coisa que eu procuro dizer sempre para as pessoas valorize o que é grátis valorize aquilo que não está mais sendo usado a ferramenta ela é uma coisa que você usa mas não necessariamente você possui ela dá para emprestar tem alguém que tem uma coisa em casa que não usa e você pode pedir a doação você você pode usar hoje passar para outra pessoa usar no outro dia e outra pessoa usar no outro dia e estabelecer essas relações dentro da coletividade onde você vive é muito importante que a gente não esqueça que a gente não está sozinho e que a gente lembre as outras pessoas de que elas também não estão sozinhas a gente vive em comunidade e essas ferramentas essas coisas elas podem e devem ser compartilhadas e se movimentar o martelo na gaveta ele não martela né então você sempre pode procurar e assim desde que eu entrei na monstro e comecei a colaborar com a monstro cada vez mais eu consigo ver o que é a colaboração entre as pessoas de uma maneira que eu nem sabia que existia é assim que seja na questão da rede de apoio isso é uma coisa que ainda me deixa muito surpresa de ver essa solidarização essa contribuição essa construção em coletivo ou seja numa pessoa como o pessoal da súbita que nos ensinou a fazer um monte de coisa um monte de técnica e assim as pessoas ensinam elas emprestam elas doam o pessoal da deriva também que contribui bastante com a gente e muitas vezes basta você ficar demonstrar que você tem interesse em receber muitas vezes você precisa pedir mas outras vezes você precisa só demonstrar que você está pronto para receber isso é muito legal bom a outra pergunta é sobre a distribuição como será a distribuição aqui você vai definir muita coisa em relação a quantidade de materiais que você vai produzir a quantidade de materiais que você vai precisar guardar isso aí é muito importante guardar as coisas ter onde colocar uma duas três caixas lembra que papel pesa pesa pra caramba quem já carregou uma das malas da Monstro cheia de livros sabe o quanto então se você vai distribuir a pé por exemplo você vai fazer um planejamento diferente do que se você vai distribuir de carro ou de ônibus enfim e a última pergunta é sobre o espaço qual o espaço de que você dispõe você vai precisar de mesa computador você vai precisar de espaço para guardar os materiais você vai grampear em uma mesa e refilar na outra ou você vai precisar alternar a mesa grampeia tudo tira tudo da mesa bota a guilhotina na mesa refila tudo então isso é algo que no dia a dia vai fazer muita diferença experiência para você como as respostas para essas perguntas ficaram muito longas né a gente vai transformar isso num post no blog então provavelmente você está aí pode estar aí pensando ah essa louca falou pra caramba e eu já esqueci a primeira pergunta então a gente vai transformar num post pro blog com informações mais detalhadas desse planejamento de planejamento que a gente apresentou pra vocês agora tem um link com dicas da facção fictícia que o baderna vai jogar aí que é também pra como montar sua banquinha que é muito legal oi Cássio logo vai sair o livro traduzido pelo Cássio e é isso gente muito obrigada por todo mundo ter participado aqui com a gente é muito legal estar tendo essa oportunidade de falar com vocês durante a pandemia é isso e é nóis desculpa tchau tchau tchau